Esse foi o que eu pensei, aí eu vou guardar os que vocês... Essas são uma das sugestões que eu tenho, você pode me dar alguma nova sugestão e eu acrescento no meu guarda-chuva das liberdades. É simples assim. Poderia acrescentar tão criatividade. Mas o que? Você gostaria de criar livremente? Sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era mais feliz em homens? O que aí acabaram? Não seria lowest em homens? Obrigado.